Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio do Mengoncio, chegou o momento, chegou o momento de decidir libertadores mano, hoje é dia de liberta daquele jeito quanto o Colo-Colo, conhece o Colo-Colo? Pois é, pra mim o melhor time do nosso grupo. Bom, vamos lá então, episódio passado a gente fez a estreia no Brasileirão, fizemos a estreia no Brazuca e conseguimos ganhar hein, Predo fez o único gol da partida, 1x0 pra nós, pra cima do Galoncio, começamos bem molecada. Mano, como eu falei, agora começa um jogo atrás do outro, a cada 2, 3 dias ó, tem um jogo, tá vendo, 2, 3 dias, 2, 3 dias, é jogo aí em cima de jogo e nós não podemos parar, então é isso. Vamos pra cima do Colo-Colo, continuar aqui as coisas que a gente tá fazendo no Flamengo, o último episódio, a gente organizou certinho ali os reserva né, o time A, algumas mudanças e tal, inclusive o Pedro entrou e eu ainda fiquei na dúvida né, entrou e fez o gol, eu fiquei na dúvida, eu falei mano, será que eu devo tentar de novo o Gabigol e o Pedro? Mas eu vou manter por enquanto o Cebolinha ali, Bruno Henrique, porque tá dando uma, mano, tá dando uma velocidade bem legal, eu tava editando o vídeo e eu vi o Cebolinha mesmo sem muito finalizar, sem né, mas mesmo assim ele deu uma movimentação boa, então eu vou manter por enquanto assim. E o Pedro que lute, né, continue fazendo gol pra poder seguir brigando pela vaga, fechou? Então vambora, deixa eu só ver como é que tá o grupo rapaziada, info da competição, vamos dar uma olhada como é que tá esse nosso grupo aí da Liberta, pra gente ter uma noção, porque a gente iniciou perdendo, lembra? Contra o Vélez, classificação, faz grupos, vamos dar aquela zoiada, né, tá com 6 pontos, Colo-Colo 4, então mano, um empate pra gente não é ruim, tá? Só que o problema, o bom era ganhar, porque se o Vélez ganha do Tolima, eles empatam com nós a 7 pontos, né, e se a gente empatar com o Colo-Colo, então o certo é ganhar, mano. Ganhar a gente vai pra 9, ainda assim a gente não consegue classificação. O problema foi ter aquela derrota do primeiro episódio, mas faz parte, vambora, pelo menos a gente tá liderando essa bagaceira, partiu. Eu vou arrumar o time aqui, mas antes, presta atenção que eu tenho um recado pra vocês. E rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, hoje eu quero apresentar pra vocês aqui a nossa parceira oficial do canal, a Parimete. A Parimete é a nossa casa de apostas aqui, que eu utilizo pra tá fazendo aquela fezinha aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, sempre tô fazendo a minha fezinha. E por que que eu utilizo a Parimete e por que você deveria usar? Tô te dando essa dica, presta atenção que eu vou te explicar. Mano, a Parimete é a casa de apostas que mais cresce no Brasil hoje, de total confiança, a casa segura, com várias vantagens aí pra você que tá querendo entrar nesse mundo e não sabe como é que funciona. Mano, o site deles é muito bom, muito intuitivo pra você que é usuário novo aí. E é o seguinte, tá? Eu tô deixando o link no primeiro link da descrição, tudo aqui embaixo certinho as informações pra você. Vou mostrar como é que eu faço a minha fezinha no jogo aqui agora, tá? Vai começar o Campeonato Brasileiro agora final de semana e já vamos ver o que que tem de bom pra nós aqui, mano. Só antes aqui lembrar vocês, tá? Que o suporte deles é de 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, se você precisar de alguma ajudinha, tem o suporte do site ali online pra você 24 horas, tá? Mano, a parte do depósito, você pode começar com o mínimo, o depósito o mínimo ali é bem baixinho e na parte de sacar também, seu saque também e é rápido, tá? Se você pedir o seu saque, cai na hora, irmão. Então presta atenção que a Parimete só tem vantagem. Pra você ter uma noção, mano, do tamanho do site, né? Do tamanho da Parimete, eles foram parceiros oficiais do Campeonato Paulista desse ano. Então pra você ver que o site é realmente top, realmente um dos maiores do Brasil. E mano, se liga, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu utilizo o site, mas antes, se você usar esse cupom que tá aparecendo aqui na tela agora, tá? NLEC, do jeito que tá aqui, ó, NLEC, de Nandulec, né? Que é o nosso nome. Você pode ganhar um bônus de até 1.500 reais na sua banca, direto na sua banca. Mas mano, não esquece, tem que usar o cupom aqui embaixo, entendeu? Meu cupom promocional. É só digitar, mano, do jeito que tá aí não tem erro não. Bom, molecada, vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês na prática aqui como é que eu utilizo o Parimete, né? Como é que eu faço a minha fezinha. Hoje é dia de fezinha. Vamos fazer as fezinhas da semana aqui no Campeonato Brazuca. Deixa eu vir aqui no Brasileirão daquele jeito e vambora. Tá aqui minha banquinha aqui em cima, rapaziada. A parte do depósito, do saque, é tudo aqui em cima, tá vendo? Nesse verdinho. Como vocês podem ver, o site é bem bonito, bem intuitivo, né? Pra você tá utilizando, fechou? Aqui você pode também ativar as notificações. Já vou ativar daquele jeitão, né? Pra nós ficar atentão. E é isso. Vamos lá, mano. Tem Brasileirão então, hein, rapaziada? Agora no fim de semana, São Paulo e Coxa. O Coxa tá pagando 3,10. Deixa eu ver aqui. Eu vou no São Paulo. O Dorival Júnior tá arregaçando. Sempre coloco aqui cinquentinha, tá? Nos jogos que eu tenho mais... Que eu tenho mais certeza, tá ligado? Nos outros eu coloco um pouco menos, mas aqui no Dorival eu vou botar fé e vou colocar, né, cinquentinha. Tá aqui o retorno possível. Tudo certo. Coloquei minha graninha no São Paulo. Agora vamos lá, Fluminense e Fortaleza, né? Mano, por que que tá pagando mais pro Fluminense? Eu vou no Fluminense. Lógico, do Diniz. Vou colocar... O Fluminense eu vou botar um pouquinho menos, né? Opa, não. Isso aqui não. É aqui. 25. Tá vendo aqui, ó? Pagamento e o retorno possível é 67, ok? Boa. Mais uma feita. Palmeiras e Corinthians. Cara, aqui eu vou dar uma... Mano, aqui é a... Eu sou Corinthians. Você tá ligado, né? Aqui eu vou fazer a boa, tá? Eu confio que o Cuca vai arrumar o Corinthians. Será? Não sei. Vamos ver. Mas eu vou fazer uma loucura. Aqui eu vou colocar 100zinho no meu time. Eu vou confiar, rapaziada. Vou fazer 100zinho no Corinthians e o retorno possível é de 680. Então imagina como é que eu vou assistir esse jogo, né? Lá no domingo, mano. Eu vou ficar domingo ou sábado. Eu tenho que ver o dia certinho. Mas, mano, imagina. Eu vou assistir daquele jeito. Então, tô fazendo a boa. Eu acho que é isso. Coloquei nesses três aqui, né? Depois eu dou uma olhadinha nos outros aqui pra mim tá fazendo mais alguma. Mas eu acho que tá na minha metinha da semana, na minha banca. Fechou? Mano, primeiro link na descrição. Não esquece de usar o meu cupom. Você consegue um bônus de até 1.500 reais direto na sua banca. E o saque é o mais rápido do Brasil, tá bom? O saque via Pix ali cai na hora, moleque. E é isso, rapaziada. Boa sorte aí pra vocês. É só clicar no primeiro link, no primeiro comentário fixado, né? E se registrar na Parimet. Fechou? Site top. Coisa boa. Só trago coisa boa pra vocês, rapaziada. É isso. Agora bora pro vídeo. E não esquece, mano. Se registra aí. Bom, recadinho dado. Agora vamos lá, né, mano? Vambora arrumar aqui o uniforme do Mengoncio. Deixa eu ver que uniforme que a gente vai jogar. Vou jogar com esse aqui, ó. Caressão vermelho, meia preta. Esse uniforme do Flamengo é o novo, né, rapaziada? Aquele que é da Calçadão lá, não é? Sei lá, não entendo muito bem, não. Mas é bonitinho, né? Vambora, pra cima. Santos no gol. Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Vidal. Vidal, pra quem perdeu o episódio passado, não tá ligado. Vidal virou titular, porque eu gostei dele no meio de campo, ao lado de Gerson, tá? Arrasca, não precisa falar nada. Cebolinha, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é meu ataque. Mano, olha, eu ia levar o Pedro e o Marinho pro banco, mas os dois tá mal fisicamente. Então eu vou, né, colocar a molecada no banco. Vou levar o Everton e... O Verton, quer dizer, o Everton não. O Verton e o André Luiz. É, levar os dois ali no banco, na posição, no lugar dos dois. É isso, minha tropinha, não tem muito o que falar, não. Bora pra peleja, bora pra partida, Gabigol. Não tem Pedro hoje pra entrar e resolver, hein, Gabigol. Eu sei que tem que bigudar essa busanha pra rede. Olha como é que vem os caras, rapaziada. Colocou ali embaçado, mano. Não é isso que conseguiu ganhar deles no... Na última rodada da Liberta, mas foi assim... Foi virada de gol difícil, jogo difícil, né? Ganhamos de 2x1, de virada. Foi minha primeira vitória no comando do Mengão. E é isso. Vamos lá. Lá vem eles, o clube deles. Olha só como é que tá o estádio deles. Mano, a Libertadores é top, né? Eu tô jogando Champions League no Chelsea lá, mas... A Libertadores tem um clima diferenciado. Olha os túneis ali, todo mundo saindo do túnel. A torcida, o pau quebrana, né? Rojão que mata a gente. É uma coisa aralada de louca, Libertadores. Vamos embora. Olha o Bruno Henrique ali. A expressão dele de cansado. Expressão dele de quem tá preocupado. Né? Bruno Henrique não fez nenhum gol ainda, né? Não, por enquanto quem fez gols aqui nessa temporada, o Pedro fez dois. Gabigol tem um. E a Rascaíta também tem um, né? Só Pedro, Gabigol e a Rascaíta tem gols. Tá na hora de alguém mais chamar a responsa, né, minha tropa? Então, vambora. É isso. Libertadores fora de casa. Um empate, como eu falei, né? Fora de casa, Libertadores, não é ruim. Mas pra garantir mesmo, pra dar uma passada larga pra próxima fase da Liberta, o bom era ganhar, né? E nós temos um elenco com todo respeito aí. Um elenco não, um zonso titular. O elenco, a gente vai descobrir se o elenco é tão bom assim ou não. Mas tem um zonso titular bem bom. Bora, pra cima. Tá passando o Vidal na criação. Ceboleta. Segurou o Ceboleta. Capricha a Ceboleta no cruzamento. Não segura o pau pro Bruno. Não! Subiu de cabeça. Não deu em nada. Vou colocar o time ofensivo. E vambora. Bora pra peleja. Fica aqui, vira. Boa, Fabrício Bruno. Gerson. Solta aí, Tom Lucas. Ó, Bruno Henrique. Ixi, rapaz. Fui voltar pra trás ali. Dei ruim, hein, rapaziada? Dei ruim, hein? Bora, tem que pegar essa bola. Ai, ai, ai. Tomamos. Mateuzinho vai ter que pegar, Mateuzinho. Mateuzinho tomou a vaga do Varela. Bora. Pra cima, Léo Pereira vai tentar chegar pra ajudar. Boa. Léo Pereira, pra mim, já falei, né? Não sei vocês, o que vocês acham. Cada um tem opinião. Mas pra mim, Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo, tá? Ó, aqui embaixo tem o Ayrton Lucas, mano. Não consegui virar o Vidal. Bora, Vidal. O Vidal é esse cara aí, ó. Só tapa. Só tapa de qualidade. Bora, Ayrton Lucas, na velocidade. Se eu conseguir tocar no Bruno Henrique. A bola veio, Bruno Henrique. Tome. Não bateu. Linda jogada, Brunão. Isso, meu querido. Bruno Henrique fez bonito o lance ali. O goleirão acabou defendendo. Bora, Fabrício Bruno. Essa bola não vai ficar... Não, não, Mateuzinho, volta. Não vai pra você, não. Não vai chegar redonda, não. Ó, tentativa. O Fabrício Bruno não conseguiu parar. Mano, eles são muito rápidos, velho. São muito rápidos. Bola no Léo Pereira. Eu vou só segurar que vai sair o Santos do gol. Olha lá. Sem ser, meu filho. Vambora que o jogo tá começando. Tá acabando já. Quase o primeiro tempo e nós precisamos fazer gol. Primeira oportunidade foi com o Bruno Henrique. Lança que tá passando o Ceboleta. Bola no Ceboleta. Lindo domínio do Ceboleta. Chega a linha de fundo. O passeiro pra trás. A marcação dos caras foi bem... Ih, peidaram na farofa. Vamos. É dele, Gabigoloncio. Vamos, meu filho. É isso. É isso. Tá fofão. Cobrei ele antes da partida. Vocês viram, mano. Cobrei e funcionou. Deu certo. O homem brocou a bola. Ah, recalha minha caneta, gente. Só que eu enfei no... Não, tá aqui. Enfei não tá aqui, não. Vamos anotar o gol do Gabigôncio. 1x0 aos 25 minutos. Jogada de Cebolinha. É, eu fiz bem em não colocar Gabigol e Pedro. Mano, esse lado direito com Cebolinha tá bem massa. Cebolinha e Mateuzinho lá direito. Tão sensacional. Coisa linda, coisa bela. Ó. Toma. Cebolinha passa pra trás. Ó o que fez o zagueirão. Meu Deus. Ele não viu o Cebolinha, mano. Aí o Cebolinha rolou pro Gabigôncio. Tá lá. Segundo gol de Gabigol. Empata com o Pedro agora. Cada um tem dois na temporada. Ó que um tapa bonito, hein, mano. Coisa linda. Gabigol sabe fazer, né? Isso. Faz assim mesmo, ó. Olha o tamanho dos muques do pai, como que tá. Vamos. 1x0 pra nós. Fora os apavoros. 25 minutos. Coisa linda. Já de cara, mano. Fazia tempo que... Mano, acho que... É a primeira vez que eu consigo fazer um gol no primeiro tempo, né? Isso aí dá uma paz, dá uma tranquilidade pro resto do jogo. Sem descuidar, porque os caras... É ligeira. A zaga dos caras é ligeira. Injeção. Fui correr contra a mão. Corri errado, hein. Lá veio o cara. Vila Nuiva. Vila Nuiva no cruzamento. Vidal. De bike. O juiz deu falta? O que que o juiz deu? Ah, impedimento. É. Então nem funcionou. Nem valeu a pena a bike do Vidal ali. Ixi, essa grade de proteção atrapalha meu tiro de metro. Eu vou mandar é direto lá pra frente. Né? Ficar brincando aqui, não. Lá vai o Gabigol. Tentar brigar de cabeça. Olha o Bruno Henrique. Ó a bobeira dos caras, ó. Ó o Bruno Henrique, ó. Quase deu o bão o Bruno Henrique. É estouro, fi. A velocidade é com ele mesmo. Mano, o time fica muito rápido com o Cebolinha e o Bruno Henrique. Por isso que eu falo. Eu queria testar o Gabigol e o Pedro junto, mas não vai dar não, mano. Não vai dar não. É. Porque ficou bom o time. Ficou gostosinho, assim. Ficou leve. Lá veio você travando os caras. Eles giram, eles tocam. Eles são bons, mano. Eles são bons. Aí. Ó, cavadia. Não, Fabrício Bruno, pelo amor de Deus. Dei uma vacilada ali com o Fabrício Bruno agora. Em 40 minutos, sai correndo o Mateuzinho. Isso, o Mateuzinho tá cansando, hein. A gente usou ele há dois jogos seguidos já. Começou a cansar. Gabigol. Soltou no Mateuzinho. Mateuzinho segurou. Passou o Cebolinha. Bora, Cebolinha. Limpou bonito o dívida do Cebolinha. Mano, é muita qualidade esse time do Flamengo. Tá maluco, rapaziada. É fácil jogar assim, mano. Ó, quase. Esse zagueirão cabeludo ali. Parecendo o... Parecendo o Cucurela do Chelsea, né. Tá vacilando o cabeludo ali. Tá achando que é o Marcelo. Ele tá achando que é o... Né? Coitado. Tá só fazendo... Só peidando na farofa. Bora pro segundo tempo. É... Mano, o Mateuzinho tá cansado e o Ayrton... Os dois laterais. Como eu expliquei no episódio passado. Meus laterais são os jogadores que mais vai cansar nessa série. Não sei se eu já meço. Coroco o Varela. Vou esperar mais um pouquinho, né. Pra não cansar. Ó, o Vidal tá cansando também. Ó, o Vidal tá ajudando, hein. Tá jogando muita bola. Box to box. Área, área, moleque. Tá defendendo e tá atacando ao mesmo tempo. O Vidal tá dando uma tranquilidade pro Gerson ali. Tá faltando um pouquinho mais. O Gerson jogou um pouquinho mais. Mas assim, o Vidal vai melhorar ele. Bora, Ayrton Lucas. Ó o passe. Arrasca. Tá sumido no primeiro tempo. Que passe lindo. Bora. Agora é a jogada do Bruno Henrique. Essa é a jogada do homem. Olha lá. Veio ele com a bola dominada. O passe pra trás. Derrubaram o Gabigol. Ele caiu sozinho. O passe do Bruno Henrique não chegou no Gabigol. Bora, Vidal. Pra cima. Que ataque, moleque. Que jogada. Olha o Vidal passando. Grande passe agora. Vamos, Gabigol. Ah, mano. Caramba. Várias chances. Não pode desperdiçar, não, velho. Uma zero é perigoso. Os caras empatam aqui. Já era. Bora, Arrascaceta. Lá vem o Arrascaceta. Cruzamento do Bruno Henrique. Deu uma zoiada na bola e foi pra fora. O Arrascaceta veio, hein. Arrascaceta daquele jeito. Ó, Bruno Henrique. Mano, ele tá fazendo uma blitz nesse iníciozinho do segundo tempo. Não merece. Já o segundo gol. Tá ficando uma dor. E o Vidal correndo. Você viu o Vidal correndo igual o louco ali? Jogando muito. Pra mim, o melhor homem em campo hoje é o Vidal, mano. Cê é louco. Ó, o lançamento. Cruzamento lá dentro. Léo Pereira. A bola tá viva. Não pode deixar esse toque de bola aí. Ai, ai, ai. Aí o maluco passou. Vamos. Boa. Ayrton Lucas. Ayrton. Vamos, meu filho. Mais uma. Não, não deu. Quem que é o Ayrton Lucas ali? O Ayrton Lucas tá lá no lado direito. O juiz deu falta pra eles. Aí você me quebra, juizão. Mano, eu vou tirar um pouquinho o time do ofensivo, né? Baixar um pouquinho a linha. Só baixar um pouquinho a linha. Porque senão não vai tomar a bola nas costas. Só o Fabrício Bruno. Tirou de coice. Do jeito que deu o Bruno Henrique. Dominou de costas. Conseguia jogar o Bruno Henrique. É bom demais. Bora. Gabigol. Com ela dominada. Pra lá, pra cá. Ih, rapaz. Tentei uma graça ali. Perdi a bola. Bora, Gersão. Boa. Um desarme do Gersão. Quem sabe agora. Gabigol. Soltendo o Gersão. Eu queria acertar o Bruno Henrique lá em cima. Não deu. Tô tentando colocar uma boa pro Bruno Henrique. Ó, rasca. Boa. Ih, rasca. Ih, rasca. Essa não. Boa. Consegui. Mano. Qualidade, né? Qualidade dos caras. Não tem jeito. Bora, Ayrton Lucas. Bruno Henrique. Segurou. Esperou. Vai passar. Ayrton não compensa muito passar mais não, Ayrton Lucas. Compensa não, meu filho. Segura aí. Pra você não estourar fisicamente. Ó, o Vidal. Dominando o meio de campo hoje. Grande jogada. Grande passe. Pô, arrasca. Aí é falta, né? O juiz não deu falta no Arrasca, não. Que isso? É Libertadores e tal vale tudo. E eu vou trazer um machado no próximo jogo então, meu juiz. Que isso? Ó, o Gerson ajudando na lateral. Só que ela passou, hein? Ah, tá impedido. O juizão levantou o pau da bandeira. Já subi a bandeira do Alexandre de Vidal. Deixa eu mexer aqui, rapaziada. Tô sentindo um pouquinho frágil aqui, hein? Eu vou tirar o Gerson. Não tá bem no jogo, não. Vou colocar Matheus França ou Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia é pra dar mais ajuda no Vidal, né? Aí eu coloco como volante ali pelo lado esquerdo. Tirar o Ayrton Lucas também, colocar o Felipe Luiz. E trocar o Matheusinho pelo Varela. Pra dar aquela reforçada, né? Nas lateras, entendeu? Pra não forçar muito o Arrasca também. Também tá meio sumido. Eu vou tirar. É um perigo eu fazer isso. Porque se eu tomo um empate, eu não sei se eu tenho força pra reagir, entendeu? Mas, vamos lá. Vou colocar o Everton Ribeiro ali. Dar descansada nos caras. Faltando 20 minutos pra acabar ainda é cedo. Mas eu tenho que confiar no meu elenco, né? Tenho que confiar no banco de reserva que nós temos, né, rapaziada? E eu confio. Olho no Felipe Luiz, ó. Arrancando. Toca no meio. Não, não era na ponta. Não, era no meio mesmo que eu queria tocar. Acabou que não deu. Contra-ataque. Aí, deu tudo errado ali, hein? Bate e rebate, tudo errado ali, hein? Bora. Léo Pereira neles. Léo Pereira neles. Tropa. Latera pra nós, Juizão. Vambora. Vamos comandar essa vitória aqui com calma, paciência. Sem fazer cagado. Ó, o Cebolinha. Ganhou no peito. Brigou. Ganhou mais uma. Bora, Cebolinha. Rapaz, qual ganhou mais outra? Cebolinha também tá a raça hoje, hein? Então, os jogadores que jogaram muito hoje. Cebolinha e Vidal. Ó, Bruno Henrique. Boa jogada do Bruno Henrique. Todo mundo sabe. Vai, Gabigol. Ih, Gabigol. Entregou a paçoca. Não pode. Vamos lá. Tira a bola. Mano, tem que tomar essa bola aí, mano. Tem que tomar essa bola nesse início aí. Não pode chegar muito perto do gol. Boa. Boa roubada do Felipe Luiz. Tá com ela. Ih, filho. Só foi elogiar. Entreguei de novo. Calma aqui. É nóis. Vidal de novo. Mais uma dele. Bora, Bruno Henrique. Segurou. Everton Ribeiro. Gabigol. Vamos. Ai, não consegui limpar com o Bruno Henrique. E tome eles de novo. O jogo é difícil pra caramba agora, mano. Eles estão começando a ficar um pouco mais com a bola. Bora, Varela. Isso, Varela. Entrou pra isso, meu irmão. Bora. Ceboleta. Gabigol. Girou. Passe. Oh, arbitragem. Engoliu a pita, meu filho. Vamos apitar. Olha lá. O Rojas deu um carrinho lá. Na maldade ali em cima do Bruno Henrique. Ó, como que veio. Nossa, mano. Isso é pra cartãozinho, né? Oxê. O cara entrou com as duas solas ali no homem. Nossa, querido lindo, lindo Bruno Henrique. Vamos. Ih, Vidal se enrolou ali. Deu bom ainda. Ainda funcionou com o Thiago Maia. Thiago Maia entrou. O Gerson, infelizmente, não conseguiu fazer uma boa partida. Faltam dois minutos. Vamos lá. Na paciência, no toque. Queriu fazer o segundo. Mas é um risco, né, mano? É um risco. Tomar esse empate. Libertadores é assim. Ó, agora sim. Descolou um passe bonito. Chegou Cebolinha. Fintei pra lá, pra cá. Varela tomou. Mano, falta. Foi falta ali. O juiz não deu não, hein? Eu fui olhar a falta ali. Qual me entreguei. O Atisazp cantando no meio do vídeo. E vamos que vamos. 1x0. Gabigol. Fez o gol. Nosso capitão resolveu hoje. De 1 em 1x0, nós vai ganhando partida uma atrás da outra, né, mano? Sequência boa de vitória. E jogando bem. Hoje eu gostei bastante da partida também. Demos 3 finalizações. Ainda é pouco o número de finalização. Mas nós estamos meio de campo trabalhando bem. Falta um pouquinho de Gerson e Arrascaeta hoje. O Arrascaceta e o Gerson não conseguiu ir bem, não. 9 pontinhos. O Tolima, rapaz. Será que o Tolima vai classificar e vai tirar o Colo-Colo e o Vélez? Né? Pô. Aí o cachorro tá mijando no... O Posto tá mijando no cachorro, gente. Vamos lá. América Mineiro tem a terceira rodada do Brazuca. Agora é um jogo atrás do outro. Lesão do Bruno Henrique. Aí você me quebra ou não? Não é possível, mano. Hematoma. E troca na função do Fabrício Bruno. Ele vai ser um ótimo líder. Ah, mano. Você vai ficar muito tempo fora o Bruno Henrique? Será? Vamos dar uma olhada. Como é que fica o homem? Uma semana fora. Vai perder dois jogos. Ai, ai, ai. Eu vou... Já colocar o substituto dele ali? Caramba, mano. Aí vai ser tenso pra nós, hein. Eu não queria ter que trocar ali, mano. Tava encaixadinho, né? Tava dando bom. Mas... Vambora. Fazer o quê? Eu vou fazer o jogo do América também já. Pra nós reembalar a sequência de jogos aqui. Vambora. Sem muito pensar. É... Agora tem que começar a pensar no elenco, né, mano? Começar a pensar nas lesões aqui. Por exemplo. Olha o tanto de gente que não vai estar bem pra hoje. Gabigol. Léo Pereira. Vai começar a rodar elenco ali. Então vamos tirar o Léo Pereira. Não vai estar... Não tá bem. Davi Luiz, será? Os caras jogam rápido, viu? O América Mineira é um time rápido. Tem o Pedrinho do lado. O Rodrigo Varanda do outro. Olha o Rodrigo Varanda aí, rapaz. Onde que ele tá? Nem sabia que ele tava na América. O Eliton Paulista. Não sabe fazer gol. Lembra a musiquinha do Eliton Paulista? Ou quem sabe cantar? Ninguém sabe, né? Depois eu ensino vocês a musiquinha do Eliton Paulista. Ó. Será que eu jogo o Davi Luiz? Ou eu coloco ali o Pablo, o Cleiton? Eu vou colocar o Davi Luiz. Vou confiar no desgranhento. Apesar que eu tô com o pé atrás com o Davi Luiz ali. Mas vamos lá. Davi Luiz, Fabrício Bruno, Mateuzinho Ayrton, Lucas, Gersão, Arturo, Vidal, Arrasca, Cebolinha. Aqui na esquerda... Ih, Gabigol não tá bem. Vamos de Pedro, então. E aqui na esquerda... Eu não sei se eu vou com... É, eu vou trocar de lado, então. Eu vou com Everton Ribeiro na direita e Cebolinha na esquerda. Vai, vou fazer isso aí. Não queria mudar muito. Não queria tirar o Cebolinha da direita. Mas vou ser obrigado a fazer isso. Deixa eu arrumar o banco aqui também. Né, o Gabigol não vai pro banco, não tá bem. Entra o Peterson. Vou levar o André Luiz também no lugar do... Quem tava mal lá? O Varela. Vou ter que levar o Wesley no banco, hein. Cadê o Wesley? O Wesley já tá lá, né. Então vou levar o Igor Jesus, vai, pra dar rodagem. Depois se eu tiver ganhando bem no segundo tempo... Toda vez... Ó, eu vou tentar fazer todo o final de jogo. Quando a gente estiver jogando bem, estiver ganhando, tranquilo, já tá resolvido. Aí a gente começa a colocar a molecada. Todo finalzinho de jogo coloca um dos moleques ali pra ir entrando e ganhando experiência, ganhando over e ganhando rodagem. Entendeu? Então vou levar o Igor Jesus ali, se der bom. Nós coloca ele pra jogar um pouquinho hoje. E aí a mesma coisa vou fazer com o Verton, com o André Luiz, com o Matheus Gonçalves, com a rapaziada toda aí. Matheus França. Vamos rodando essa rapaziada boa. Pra cima do América, rapaziada. Nós, por enquanto, ganhamos do Atlético Mineiro na primeira rodada. Então nós chegamos com 100% de aproveitamento. Um jogo, uma vitória. Bola tentativa. Mateuzinho. Olho no América. É fora de casa. E olha o estadiozinho deles, é bem da hora, mano. Olha como é que tá a alambrada ali. Olha, Everton Ribeiro. Olho nele, hein? Olho nele, hein? Bora no Mateuzinho. Chegou, linha de fundo. Cortão bonito. Deu de 3x para o Predo. Primeira chance do Predo. Primeira chance do Predo. Olha como que vem. Olha. Passe bonito. Tudo bacana, tudo supim. Olha que corte que deu no Iago Maidana ali. Goleirão salvou, hein? Capricha, arrasta. Colocar o time ofensivo. O América veio ofensivo. Vale o cruzamento do Arrasca. Pedro. Não sou muito bom em escanteio, não, mano. Quem me acompanha já tá ligado. Eu nunca fui muito bom em bater escanteio, não. Nunca sou bom de bola aérea, na verdade, né? É um defeito que eu tenho ali. Não consigo fazer muitos gols de cabeça. Mas com o Pedro no ataque, quem sabe... Olha, quase que o Cebolinha desarma essa bagaça. Ixi, pegou nóis de carça curta aqui lá. Vê o Rodrigo Varanda, hein? Como é que tá o Rodrigo Varanda aí, mano? Eu sei que ele é do Corinthians e tal. Eu sempre fui um moleque problemático, né? Como é que tá? Quem tá acompanhando o Rodrigo Varanda no América Mineira, ele tá bem? Ou é só aqui que ele foi pra América Mineira? Talvez a América Mineira contratou. Ih, tomei. Não. O maluco tava com o pé virado pro outro lado. Olha como é que pega. E toca bem o América... Mano, tem um jogador da América Mineira que eu gosto muito, que é o zagueiro ali. O Iago Maidana. Acho muito bom jogador. Ai, não vai dar pra ver nada. O estádio tem as arquibancadas ali. Enfim, gosto muito do Iago Maidana. É um zagueiro que me interessa bastante. Sempre gostei, mano. Acho bom o zagueiro. Ele era do Atlético Mineiro, não era? Atlético Mineiro acho que nunca aproveitou ele, não. Ó, arrasca. Aqui, arrasca. Isso, lindo. O passe pro Cebolinha. Dominou Cebolinha na perna direita. Eu penteei ela, né? Eu dei um tapa penteado, tá ligado? Tapa no R2 colocado. Mas não foi o suficiente. Demorei pra finalizar, será? É, finalizei o que deu. Porque a recuperação dos caras foi muito boa, né? Ó, toma. Iago Maidana salvando, porque ela ia no gol, hein? Tinha metido lá no contrapé do goleiro. Bora. Arrasca de novo. Vem, arrasca no cruzamento. Agora sim, né? Hum, ia sobrar na Bertão Ribeiro. Vai, Pedro. Não, Pedro não. É o Bertão Lucas. Ih, tomou nas costas o Davi Luiz. Vai ver o Elitão Paulista. Elitão Paulista. Conseguiu o passe ainda, desgranhento. Ih, toma virada, mano. Os caras é bom. O América é bom. Tem um time interessante. América. Boa, América. Boa, América. Entregou a bola aí, hein, Rodrigo Varanda. Vira o jogo, meu filho. Bora, Gerson. Isso, agora é nóis. Mateuzinho. Toca e passe acelerado daquele jeito. Tá 300 por hora. Ó o Pedro. Soltou. Mateuzinho. Solta no Everton Ribeiro, que ele já passou. Já ganhou a frente. Conseguiu o passo pra trás. Ia chegar no Cebolinha. Tiraram na hora certa, hein. Tiraram no momento certo. Cadê o... Hum, toquei errado com o Vidal. Pedro conseguiu ainda ajeitar a jogada. Ah, Maria. Tem que acertar esse último passo. 23 minutos. 0x0 e o América agora começa a jogar no contra-ataque. Eles começaram pressionando. Ih, rapaz. Elton Paulista vai fazer gol, hein. Cruzamento. Só falta eu tomar gol do Rodrigo Varanda, Jesus. Bora, Mateuzinho. Ó o Vidal. Vidal na ultrapassagem. Vidal jogando mais que o Gerson nesse começo de temporada. Joga lá, Vidal. Hum, tentei, não deu. Mas tá bom. Vambora. Mateuzinho. Bom, a bola no desarme do Mateuzinho. Ia chegando com pressão. Vamos, vamos. Pressionando eles na saída de bola. Boa. Arrasca. Conseguiu evitar aqui. Ó o Pedro. Bom passe. Chegou Gerson. Vamos, Gerson. Soltei no Pedro de novo. Tentei arrancar. Não consegui finalizar ainda, mano. Consegui acertar uma boa finalização. Passa do Gerson. Pedro. Bola rolada no Cebolinha. Na hora que eu ia chutar, não deu. Ó a pressão danada. Aí tá bem pra cá. Mano, na moral, nosso time tá jogando bonitinho, rapaziada. Tá fartando mesmo aquela bicuda pro gol, né? Tá faltando aquela bola certa. Aquela bola 8. Ó. Boa. Domínio do Cebolinha. Mais um. Ah, juiz. Ó, não tem jeito. Eu apanho. Meus jogadores apanham muito, mano. O ano mal começou. De tanta pancada. A gente já machucou o Pedro. Já machucou agora o Gabigol. E machucou... Não, o Gabigol não. O Gabigol tá mal fisicamente. Ele machucou o Bruno Henrique já, mano. Não tá difícil. Eu vou tentar... Eu vou tentar bater direto. Não tô nem aí. Vai direto, Arrasca. Vai lá no contrapé do goleiro. Vai. Ó. Ah. Espalmou pra escanteio. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela ia no gol. Ia no gol, ia no gol. O goleirão, ela veio de rosca, né? O goleirão não conseguiu encaixar, não. Conseguiu segurar a rosca, não. O goleirão sortou a rosca. Cruzamento. Bora, Pedro. Ih. Passou. Tá lá dentro. A bola tá viva lá dentro com o Alberto Ribeiro. Nunca critiquei Alberto Ribeiro. É o homem do implante, capilar. Ele mesmo. Gol bonito. Gol bacana. E gol de pé direito. Coisa rara do homem, hein? Camisa 7. PSR 7, rapaz. O negócio é EV7. Everton Ribeiro, cabeludo agora. Haha, comemora mesmo. Gol do homem. Eu não sou muito bom em fazer gol de escanteio. Dessa vez funcionou. Deixa eu marcar o gol dele aqui. Everton Ribeiro faz o primeiro dele na temporada. É isso. Coisa linda. De pé direito ainda. Deu só aquela fatiada. Bati no R2, rapaziada. Pode ter colocado. Ó, ela ficou espirrada. Ó o zagueirão. Mas que bobeira que deu o zagueirão, hein? Aí não é só colocou no canto. Um gol de bate e rebate danado ali. Foi. Tá lá. É que porta. Entrou. Bagunçou os caras. 1x0 aos 42 no primeiro tempo. E é isso. Importante demais fazer um gol já no primeiro tempo, mano. Pra dar tranquilidade pro resto do jogo, né? Mas vamos lá. Agora não pode tomar, né, gente? Mano, o Gerson não tá bem, rapaziada. Gerson errou de novo. Entregou uma bola besta ali. Bora, Gerson. Tem que jogar, Gerson. Tem que melhorar isso aí, Gerson. Eita, pô. Foi de brado. Eita, bagaceiro. Trem. Trem vem. Trem vem. Não vai cruzar, meu filho? Vai cruzar. Tome cruzamento. Davi Luiz tirou mal, Davi Luiz. Ô, Jesus. Precisa me ajudar, hein? Gerson e Davi Luiz ali nesse primeiro tempo me decepcionaram. Vocês precisam me ajudar, galera. Vambora. Cebolinha jogando muito bem. O ataque funcionando bem, né? Mas aí... Vamos lá. Gerson não tá bem de novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Matheus França. Vou dar a oportunidade pro moleque já no intervalo, mano. Tirar o Gerson. Gerson precisa jogar bem. Você não vai pro banco. Não tem boca. Então, vamos lá. E eu acho que é isso por enquanto. É que a minha lateral tá cansando de novo. Eu vou colocar o Felipe Luiz de novo, tá? De novo tirar o Ayrton Lucas. Colocar o Felipe Luiz. Porque o Ayrton Lucas tá sentindo. E é como eu falei. Agora é jogo a dois... Cada dois, três dias tem uma partida. Ó, o Arrasca. Veio o tabelar com o Matheusinho. Agora ele dominou. Botou na frente. Aqui é difícil parar, hein? Ó, cortou. Entortou. Foi entortando. Lindo passe. Davi Luiz... Ai, Felipe Luiz invadindo como um centroavante. A peleja ali, mano. A área. Rapaziada, grande jogada. Arrasca é monstro demais, mano. Tá bem louco. O Matheusinho foi parar lá dentro. Ah, deu bom. Olho no Matheus França, tá? Quero que vocês avaliem aí. Os momentos que aparecer ele aí, né? Que ele participar. Quero que vocês avaliem ele. Ó, boa, Felipe Luiz. Boa, Felipe Luiz. Olho no Matheus França. Olha ele com a bola. Deu um belo passe já pro Arrasca. Arrasca pra cima. Entortei o zagueiro. É muito bom de jogar com o Arrasca, mano. Ó, Cebolinha. Pra cima. Deu um corte bonito. Voltamos. Arrasca cortou de novo. E vamos nós. Tentando abrir espaço. Vai passar? Passou. Felipe Luiz. Chegou Arrasca. Cruzamento pra trás. Já tava meio sem ângulo já. O Arrasca cansa muito rápido. Mas também o tanto que ele corre. Quero ver que aí não cansa, né? Bicho, eles vêm bem. Chegaram bem. Davi Luiz. Tirou bonito. Essa bola ia chegar no Elton Paulista. O Elton Paulista, mano. Bicho é goleador. Não tem jeito. Camisa nobre. Se chegar pra ele, ele vai bagunçar. Mexeram. Saiu o Rodriguinho. Ele vem e bola na área de novo. Vem e bola na área de novo, Felipe Luiz. Nossa, zaga bem postada, hein? Vamos, Cebolinha. Lança agora. Ixi, tá ok. Tudo errado. Tudo errado a tentativa desse contra-ataque aí. E vem ele de novo. Vai pegar? Será? Vai pegar, vai pegar. Vai nada. Quem vai pegar é o Gandula. Arrasca. Soltou no Vidal. Vidal deu o passo. Cebolinha. Cebolinha. Pedro fez a parede. Vamos. Ai, tinha que ter tocado aqui embaixo. Eu não vi que o Everton Ribeiro... Que o Mateuzinho tá sozinho. Agora sim. Agora eu vi. Bora, Mateuzinho. Já não tá mais tão sozinho assim. Vamos caprichar o cruzamento pro Predo. Bola era no Pedro, hein? Bola era no Pedro. Matheus França. Tem que cuidar. Tem que cuidar esse contra-ataque. Eles vão lançar pra frente agora. Bora, Matheus França. Nem que você dá pancada, irmão. Não tem problema, não. Só não pode tomar esse contra-ataque. Marcinho. Onde tu foi parar o Marcinho? Foi na América. Aquele mesmo, né? Que atropelou uma galera. Não é um negócio assim? Que saiu do Atlético Paranaense, do Botafogo. É bom jogador esse Marcinho, hein, mano? Muito bom lateral. E toma a bola nas costas. Fabrício Bruno fez a proteção. Bola voltou. Vamos, gente. É nóis. Vai Vidal. Vidal neles. Vidal não cansa. Ué, ele deu falta de quem, meu filho? Olha lá. Onde é que ele deu falta? Vamos ver se foi falta mesmo. Não foi nada, mano. O cara que chutou o Pedro tava parado, olhando pro nada. O Pedro nem sabe o que aconteceu. Deixa eu aproveitar pra mexer aqui, rapaziada. Tirar o Mateuzinho. Né? Colocar... Ah, é. Não tava... Eu vou colocar o Wesley, né? O Varela não tá bem hoje. E aí eu vou tirar o Vidal também. Já colocar o Thiago Maia. Pra dar aquela descansada boa. É... Deixa eu ver também. Tirar o Cebolinha. Colocar o Matheus Gonçalves. Tem que descansar os caras. Não tem jeito, né? E aí... Eu vou colocar o Mateuzão. Posso colocar também o Marinho, né? Vou colocar o Marinho no lugar do Arrasca. Ah, não tem mais substituição. Tá certo. Então só essas mesmo que eu fiz. Eu vou tirar o Arrasca, mas não deu não. Então sai o Mateuzinho entre o Wesley. Sai o Vidal. Entra o Thiago Maia. E... Não lembro o Mike mais que eu fiz. Acho que é isso mesmo. Vambora. Agora tá na hora de retrancar e segurar o resultado, né, rapaziada? Cruzamento. Davi Luiz. Vamos, Davi Luiz. Mais uma. Isso. Foi bem, Davi Luiz. Fez uma boa partida. Lança. Ô, juiz. Foi falta não, meu filho? Eu tô falando da hora já, hein? Os caras batem muito no meu jogador, mano. Olha lá a cara dele. Não tem cartão não, né? Mais um carrinho. Ó. Não é nada. Pegou a bola e foi pegar os tornozelos do homem ali. E vamos lançar essa bola lá na frente, Fabrício Bruno. Bom passe. Ó. Conseguiu o passe, Matheus Gonçalves. A devolução no Predo. O Predo devolveu pro Matheus Gonçalves. Chegou o toque pra trás. Não consegui. Mas foi boa. Foi boa a jogada, moleque. Como eu falei pra vocês, né, mano? Colocando a molecada aos poucos. Hoje consegui colocar já Matheus França. E já Wesley. E já o Matheus Gonçalves. Nós colocamos três jovens jogadores, né? E vamos dar espaço pra essa molecada aí. Não pode deixar esse maluco fazer isso aí que ele tá fazendo. Fazendo fila aí, ó. Cruzamento. Fabrício Bruno. Fastou, Thiago Maia. Vambora. Contra-ataquezinho. Será que dá pra montar um contra-ataque legal? Não vai dar muito não. Ninguém passou. Eu coloquei o time defensivo, né? Acabou que ninguém passou muito. Agora sim. Vai passar. Wesley. Boa jogada. Ó. Bora. Pra cima pro Matheus Gonçalves. Entrou. Tá liso. Tá. Cruza. O Pedro tá lá. A bola veio no Predo. Não conseguiu o Predo. O Predo não foi dessa vez. Lucas Cal. Aê. Coisa linda. Vitória. Mais uma pra nós. 1x0 de novo. Nós é... Nós é, mano. Uma... Acho que é o quarto jogo seguido que a gente ganha de 1x0, né? Sei lá. Algo assim. Deu bom. Mais um a zero. Everton Ribeiro. E os pontos vai vindo. E nós vai seguindo o líder. Segue o líder. Seis pontinhos. Melhorou o homem em campo Everton Ribeiro. Eu achei de novo o Vidal. Achei que o Vidal fez uma partidaça de novo. Tá me surpreendendo muito o Vidal, viu? Seis pontinhos. Tamo ali, ó. Tamo ali na briga. É isso. Combinado? Tamo junto. Rapaziada, até o próximo episódio. Como eu falei, aos poucos eu vou usando essa molecada. E depois eu vou decidir. Porque nem todos vão ficar. A maioria deles eu vou emprestar, né? Pra ganhar rodagem pra times menores. Talvez pra série B. Algo assim. Mas primeiro eu preciso usar eles e ver qual que tá pronto pra ficar no Flamengo. E qual que tá pronto pra ser emprestado. Tá ligado? É isso. Tamo junto. Até o próximo. Tchau.